Com a palavra, o presidente da TVSol, José Carlos Tonin. Em pregação, disse o Padre Vieira, somos o que fazemos. Nos dias em que fazemos, realmente existimos. Nos demais, apenas duramos. Vamos aproveitar os tempos de festas e fazer ainda mais neste 2023? Olharmos um pouco para trás, olharmos do lado, especialmente para baixo, para nos embalarmos ao visejar novos tempos e ajudar a edificar uma sociedade mais justa? Esses são os meus votos em nome da TVSol.